Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está aqui no Diário do Peixe acompanhando mais uma entrevista muito especial ao lado de Bernardo, do Sub-20 do Santos, próximo menino da vila aí a se destacar, já vem se destacando. Bernardo, antes de começar, queria agradecer a sua disponibilidade, né? Não sei se você acompanha o diário, mas aqui a gente sempre tenta dar essa visibilidade pras categorias de base, né? Assuntos TV passando a transmitir também, então é muito bacana que a torcida faça conhecer vocês também. Então seja muito bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade aqui hoje. Obrigado, obrigado eu. Então bora lá. Primeiro, antes de já falar sobre você, sobre esse atual momento, acho que todo mundo quer saber quem é você, de onde você veio, como surgiu a sua paixão pelo futebol, quais foram os seus primeiros passos, você é natural de onde? Sou de Ribeirão Preto. A paixão pelo futebol, acho que foi desde que eu nasci mesmo, né? Desde os três anos eu já sempre gostei de jogar futebol, já. E com nove anos eu já vim para o Santos, né? Passei nos testes, já vim para o Santos. Aí depois fiquei até os 14, né? Fui para o São Paulo uma época, mas logo voltei já para o Peixão. E você passou por alguma peneira? Foi um teste? Porque você já jogava em alguma escolinha? Ou não? Foi pela escola Meninos da Vila ou algo assim? Não, não. Foi mais teste mesmo que eu vim fazer. Daí passei, eu jogava na escolinha lá em Ribeirão, um monte de lugar lá na região. Mas passei nos testes. Com nove anos já vim para o Santos, já. E você já sempre esteve habituado nesse momento do Santos. E por que você foi para o São Paulo, voltou? O que foi responsável pela sua saída, sua volta? Nem eu sei também. Foi mais meu pai mesmo que quis ir. Não entendi muito bem também, não. E quando você voltou, foi convite do Santos mesmo para você retornar? É, foi. Entrei em acordo lá com o São Paulo e vim para o Santos de volta. Teve algum personagem que foi responsável pela sua volta? Algum treinador? Não, deve ter falado, né? Alguém do gerente deve ter falado. Perfeito, perfeito. Então, já fazendo história no Santos, né? E até falando desde 2021, né? Setembro de 2021, que você assinou aí de volta, né? Você sempre, né? Normalmente vinha atuando pelo lado do ataque, né? E agora, no seu primeiro ano de sub-20, voltou para esse meio de campo. E todo mundo fica impressionado. Nossa, ele bate muito bem na bola, né? O camisa 10. Qual que é esse peso de que vestia a camisa 10? E fala um pouco sobre sua posição também, né? A gente via você no sub-17 um pouco mais para o ataque. E agora se destaca ainda mais nesse meio de campo? Ah, eu gosto de jogar mais no meio-campo mesmo, ter mais a bola. Eu acho que é mais minha característica, né? Ah, e se é a 10 do Santos, não tem nem o que falar, né? Todo mundo já sabe já, né? É uma honra enorme, né? Se é a 10 do Santos, a camisa mais pesada que tem no mundo. E desde a escolinha, você já jogava como meio-campista mesmo? Não, eu jogava... Você já tinha entrevistas que o cara chegou aqui como atacante, depois voltou para a zaga? Eu jogava mais ponta mesmo, quando era menor. Mas eu sempre, a minha característica mesmo, acho que sempre foi mais de meio-campista mesmo. Sim, você tem essa característica de distribuir a bola, as jogadas. Você prefere esse posicionamento hoje em campo, né? É, sim. Só pensar o jogo, mas ter mais a bola no pé. Na ponta, eu fico muito escondido do jogo, às vezes. Tanto que a gente teve até você fazendo parceria com o David hoje no profissional, né? Lembro disso no Sub-17 também, tinha o Rodrigo César ali pelo outro lado. Mas hoje é o meio-campo ali que você prefere mesmo. Atuar como 10, você tem função de 10. É, como 10 mesmo. Prefiro eu jogar nessa posição. Perfeito. Queria que você falasse um pouco desse primeiro ano de Sub-20, né? Porque você teve uma mudança não só na posição, mas outros companheiros ali também. Outro ritmo de jogo. O próprio David esteve aqui e falou que ele sentiu um pouco dessa mudança de ritmo. Para você foi tranquilo. Como está esse entrosamento também na categoria? Para mim, eu acho que fui mais tranquilo até. No Sub-20 eu me sinto até mais confortável de jogar do que no Sub-17. Parece que o jogo é mais pensado, não é tão rápido. Foi até rápida a minha evolução. É bom saber disso, né? Porque às vezes a gente sente diferença, né? Até física, né? Mas você sentiu mesmo nesse estilo de jogo. É. Por cima de Sub-20 é mais físico, mas o jogo é mais pensado também. Não é muito correria igual a mais no Sub-17, quando você é mais novo. E amanhã o Santos já tem duelo contra o Mauainse. Retorno aí dessa primeira fase do Paulista. E como que estava sendo para vocês, né? Agora acabou essa primeira fase do Brasileiro, mas logo vocês têm mata-mata. Como que estava sendo conciliar essa maratona? Inclusive você foi responsável pelo gol da classificação dos seus aí no Brasileiro. Sim, gol muito importante, né? Não, mas essa maratona é até bom, né? Sempre estar jogando é bem legal, né? Agora o Brasileiro deu uma parada, agora é foco total no Paulista, né? Depois o Brasileiro é daqui uns dois meses só. Depois volta o foco para o Brasileiro, que é quartas de finais já daí também. E essa primeira fase do Paulista, por ser mais um critério ali de regionalização, vocês acreditam que está um pouco mais tranquilo, né? São só invito, né? Quatro vitórias e um empate aí no torneio. Alguma mudança, sentiu o ritmo aí também. Mas por ser essa primeira fase, tá mais tranquila? É, mais tranquila, né? Mas o foco não pode ser outro, né? Tem que levar todo jogo a sério e buscar a vitória sempre, né? É a nossa obrigação ganhar. E sentir a diferença entre Paulista e Brasileiro, né? Por ter equipes mais de Série A ainda. Sente uma diferença entre as competições. É, sente uma diferença, mas, pô, jogo é jogo. E tem que jogar sério sempre. Perfeito. Voltando ainda na sua posição, você tem essa característica de bater falta, né? Você é o cara da bola parada. Isso sempre teve? Você tem inspiração em algum jogador que tem essa característica também? Foi mais um momento ali mesmo. Eu sempre bati bem na bola com as duas pernas, mas foi mais um momento ali. Daí foi pegando confiança. Estou treinando também. E está dando certo, né? Está indo lá. É, tanto que não foi o primeiro gol seu de falta, né? A gente já teve outros anos assim também. Você também já foi o homem dos canteis ali, do gol surgir ali nos canteis e você cobrando. Naquele jogo contra a Sede Paranaense também, lembro bem disso. Então, essa característica é muito importante para o grupo. Então, o Orlando Ribeiro tem tido essa conversa com você também? Ah, tem, né? Ele que fala, né? Bata o escanteio, falta, bola parada, falta lateral também. Estou indo bem, estou indo bem. E você sentiu alguma diferença no sentido da conversa, do tom de conversa da comissão técnica? Porque agora, sub-20, última categoria ali, antes do profissional. Você pareceu ter algumas fotos treinando ali para complementar o treino. Como que é estar já nesse ambiente de quase profissional ali, pertinho ali desse momento tão importante? Acredito que para vocês é um sonho, é essa promoção. Como que está sendo estar nesse ambiente? Ah, é um sonho de qualquer um, né? Jogar no Santos, profissional, né? Quem está ali na base e quem também não é, né? E o 20 é mais próximo, né? Está ali do lado já. Agora é trabalhar firme, mas manter minha cabeça no 20, né? Que é só meu primeiro ano. Mas se a oportunidade aparecer, eu vou estar pronto, pode ter certeza. Com certeza. E teve algum treinador, algum ídolo do Santos, alguém que passou no clube, que você aprendeu muito? Fala, nossa, aprendi muito com esse cara. Que você tem ele como base ali no Santos, que foi assim, ferramenta essencial para você? Ah, sempre os treinadores que passou, cada um ajuda muito. Mas um específico, assim, acho que não. Mas um monte, o Juari, o Bruno também, o Helder, me ajudaram muito. Sem os treinadores, tudo que passaram, sempre ajuda cada um, ajuda um pouquinho. A gente fala muito do Santos, né? Ter essa característica do trabalho ali com as comissões técnicas. Mas vocês também aprenderem muito sobre a história, né? Você vê os ídolos ali no dia a dia de vocês. Acho que isso traz outra inspiração também. Até o Santos agora fez recentes visitas, né? Com todas as categorias no Memorial das Conquistas. E como que é participar de um pouquinho dessa história de um clube tão gigante também, né? Você falou do Juari, entre outros ídolos. Você é próximo de algum? Você acompanhou ali a visita no Memorial? Algo te marca na história do Santos? Fala, nossa, esse clube tem isso aí em especial? Algum momento do Santos? Por exemplo, Santos de 2010, Santos de 2002. A gente é mais novinho, né? Talvez não tenha acompanhado o Santos de Pelé. Tem alguma história do clube com os ídolos que você gosta? Não, é muito legal, né? A gente ir lá no Memorial, conhecer um pouco da história. Já sabia, já também. É muito legal, né? O Santos, pô, gigante pelo mundo inteiro, né? Todo mundo conhece o Santos. Ah, mas o que mais me marcou? Acho que foi o Neymar, né? Não tem jeito, né? Na época que ele jogava aqui no Santos, né? Qualquer moleque da minha idade, acho que tem o Neymar como inspiração também, né? Porque o que ele fez aqui no Santos, pô, o que ele jogava era de outro mundo, né? O que ele fazia. E a gente tem muita história. Até hoje, né? A gente vê os meninos da base indo na Vila Belmiro acompanhar os jogos. Você, quando novinho no Santos, nessa primeira passagem, antes da volta, já ia na Vila Belmiro? Já acompanhava os jogos ali? Ah, ia. Às vezes eu ia, assim. É que eu não moro perto, não é igual a morreria, eu moro ali. Mas, às vezes, eu vou, sim. Gosto de acompanhar, né? Sempre bom estar aprendendo ali de perto. Você até aprende mais vendo o jogo ali, os profissionais. Sim, essa integração é muito legal. Porque, assim, a gente vê o jogo do Sub-17 aqui, depois as Cerezas vão jogar lá. Tem essa integração em todas as categorias, né? Acho que o CT Repelé proporciona isso. E desde o Sub-17, né? Também teve o momento de jogar ali ao lado do Sub-20, estar treinando com o profissional. E muita gente fala, o ambiente do Santos é muito bom para trabalhar. Você acha que a frase, né? A água é diferente. Faz sentido, de alguma forma? Lá no CT Repelé é diferente? Estar na Vila Belmiro é diferente? O ambiente do clube é diferente por ter justamente essa história e esses ídolos? Pô, eu acho também que o ambiente é bem mais leve do que o do São Paulo, por exemplo. Aqui é bem mais tranquilo, assim. Não dá para explicar muito, mas é diferente mesmo. Não tem o que falar. É diferente, né? Está sempre perto. Aqui no Repelé, 100 a 15, 17, 20, 100. Todo mundo treina junto também. Perto do profissional também. Às vezes, sempre está vendo o treino ali deles, aprendendo. Pô, sempre bom. Perfeito. Seu primeiro ano do Sub-20 pode disputar mais Copinha ainda. Tem competições ainda pela frente. O que você projeta aí da temporada com o restante do Sub-20? A gente vai ter mata-mata de brasileiro. A gente vai avançando nas fases do Paulista. Vai dificultando os adversários também. Qual a sua projeção da temporada? Pô, minha projeção é ganhar tudo o que tiver, né? Paulista, chegar na final do Paulista, chegar na final do Brasil. A gente tem Copa do Brasil esse ano também, né? Que é depois do segundo semestre também. E é chegar nas finais, né? Onde o Santos tem que estar, que é brigando por título. E você falou até dessa questão da sua ida para o São Paulo. Quando você enfrenta eles, tem aquele sentimento de, assim, lei do ex ou não? Ah, não, não. Acho que não. Perfeito. E jogar clássico na base? Que tem aquela questão de rivalidade, né? Como que é esse clássico na base também? Ah, tem. Eu acho que mais é contra o Palmeiras mesmo, né? Que o time deles vem bem na base também. Referência hoje na base. É. Que é um time que bate de frente sempre na base. Está chegando também. Eu acho que o que é mais pegado é contra o Palmeiras mesmo. É mais legal de jogar. É legal jogar. É muito bom, né? O jogador quando sente essa coisa de jogar o clássico, né? De chamar a responsabilidade. Ainda mais hoje você vestindo a camisa 10 do Sub-20. Vamos fazer umas brincadeiras aqui para a torcida te conhecer um pouquinho melhor. Pode ser? Vamos. Sem ser o Neymar. Outro jogador de inspiração para você. Ou pode ser alguém da sua vida, da sua família, enfim. Uma pessoa de inspiração para você. Ah, da Europa, assim, eu acho o De Bruyne. Minha inspiração. E meu pai também. Perfeito. Camisa branca ou listada? Oi? Camisa branca ou listada? Branca. Fechou. É, já ia falar de posição, mas você falou que já prefere ir atuar como camisa 10 mesmo. Cor favorita? Azul. Música favorita? No momento, pode ser. A música ou o estilo musical? Não tem o estilo musical. Eu gosto mais do sertanejo, né? Sou de Ribeirão. O filme? Velozes Furiosos. Um jogo marcante na história do futebol? Ah, aquele do Barcelona e PSG 6x1 lá, se não me engano, né? Que nem o Martava, também o Messi. Um time da Europa? Real Madrid. Um título que você pode assinar um contrato que você tem ele no seu currículo. Qualquer título. Que eu tenha ganho? Não, você pode ganhar assim, olha, vou assinar esse contrato, quero ganhar esse título e eu vou ganhar. Qualquer título. Todo mundo, né? Não tem jeito, né? É o Santos qualquer moleque do mundo, né? Sua principal amizade no Santos ou ali com os companheiros do Sub-20? Ah, que eu sou mais próximo hoje em dia, eu acho que é o Netinho. Perfeito. Acho que a gente já conseguiu te conhecer um pouquinho mais, para a torcida também. Nossa, pergunta para o Peinardo isso, pergunta aquilo. Você já falou dessa sua característica, né? Desses seus posicionamentos também. E eu queria que, por fim, né? Você desse alguma mensagem aí para a torcida do Santos, que venha acompanhar a base, né? Vem estando ali no público. Quando podia ali no Brasileiro, né? No CT RPL, no Paulista sempre presente. Tanto na Copinha, né? Os jogos que é na Vila Belmira, a torcida sempre presente. Então, deixa uma mensagem aí, até para o pessoal aí conhecer e se aproximar um pouquinho mais de você. Um abraço aí para a torcida do Santos, né? Sempre que puder vir, apoiar a gente aqui, sempre é um privilégio ter vocês aqui. Perfeito. Obrigada aqui ao Bernardo. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Deixa o like aqui, se inscreve no canal e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.